Essa viola de pinho que tava sempre afinada Agora vive no canto, corda toda enferrujada Três pica velha no braço, há muito tempo amarrada O meu viver vou seguindo, com as três vidas do destino É a minha vida marcada Eu olho na vida vermelha, eu choro que nem criança Alembro que eu fiquei noivo, trocando nossa aliança A maior felicidade que não me sai da lembrança Meu coração vizinhava, que um dia nós se casava A fita verde é a esperança No dia do casamento, a fita branca amarrei No braço da minha viola, junto com a verde eu deixei Vivemos juntos dez anos, veja o que eu destino sei Essa acabou, outra morreu Minha viola inudeceu, eu só sozinho fiquei Ela foi pro cemitério, enlutou meu coração Amarrei a fita preta, eu roubei do seu caixão Meu rancho ficou largado, numa triste solidão Preguei a viola no esteio, pra minha vida é um esteio Pra triste recordação